Este apartamento T2, bem localizado entre serviços e hipermercados, é uma excelente oportunidade para investidores ou para uma família que queira morar em uma zona sossegada, perto de Aveiro. Este apartamento T2 possui duas casas de banho, sendo uma no interior de um dos quartos, fazendo deste uma suíte. O apartamento conta ainda com uma garagem para um automóvel e possui também uns arrumos bem espaçosos, podendo ainda ser transformado em algum quarto ou algum escritório. O apartamento T2, bem localizado. T2, bem localizado.